Música Boa, boa, boa galera Estamos aqui mais uma vez no UDK Eloy me convidou, eu estou aqui de novo como apresentador Estou todo maloqueiro mesmo Hoje que eu estou na minha produtora, eu estou em casa Estou de Havaiana, tá ligado? Porque tem que ser assim Estou de Havaiana E hoje a gente está recebendo para mais um episódio do UDK Que é o podcast União das Quebradas Um dos talentos que vem direto de Belo Horizonte E está morando aqui na Baixada Santista agora Meu amigo, meu parceiro, Nando Rete Meu raciocínio pensa tanto e fico lamentando A liberdade está por vir, então só passo pano Esse teu jeito me alucina, sigo cantando Seja bem-vindo, vagabundo Esse aqui está brabo, hein? Boa, moça, satisfação Esse aqui está brabo São todos nós aí, primeiramente Deus abençoe a vida de todos Estamos juntos aí na missão do rap E aí Eloy, puxa a primeira Puxa a primeira pergunta Bora, bora, bora Então vamos começar o UDK Estamos aqui na presença do Nando Top, já vi alguns trabalhos dele Inclusive já até virei fã O brabo é o brabo mesmo Estamos juntos Quem sabe a gente vai fazer uns projetos juntos aí também Tem novidades que ele vai falar para vocês aí Que já estão rolando Já está aí no processo Já entrou no forno Daqui a pouco está pronto esse bolo aí de novidades Fala aí, Nando, como é que é a sua trajetória? Eu cheguei aí na cultura aí Da Baixada Santista São Vicente Em Belo Horizonte Eu sempre, sempre antes de ter conhecido aqui Até então a cidade Eu já vi que aqui realmente é o envolvimento do funk Do trap, do rap Onde muitas pessoas conseguem prosseguir o alvo Entendeu? Então eu sempre tive esse intuito de querer Produzir algo aqui Então eu fico muito satisfeito Pela produtora MMA MC Mascote do 70 Pelo meu mano aqui Braço direito também Estamos juntos aí na missão do rap, do funk Então eu fico muito inteirado nessas ideias Pelo seguinte A gente gravou agora Umas imagens aí Profissional Graças a Deus aí Foi bem Foi bem sucedida Não só eu Como outros MCs Aí outros MCs da Baixada Santista Então eu fiquei muito Eu me senti muito bem-vindo Quando eu cheguei no local Entendeu? Por mais que eu sou de distância E querendo ou não Essa função O funk Misturar com o rap Um pouco É um pouco assim Não que seja Contra o contrário É novo Mas é uma coisa nova Entendeu? Igual Eu tava vendo uma entrevista agora Dias atrás aí Do Felipe Hatch O Felipe Hatch Deu um papo Que é mesmo Ele falou Eu canto rap Mas eu sempre fui do funk Sim, mano Porque realmente A cultura mesmo brasileira Não só no Brasil Como todos os outros lugares É o funk O funk só foi só Produzindo e seguindo Coisas de metas atualizadas Igual agora tem vindo Várias coisas aí novas É o estilo, né? É o estilo Eu mesmo parabenizei bastante ele Essa música Que ele canta Da localização Essa música É uma música Assim que eu fiquei Você é a brava do mascote Essa é a atravessar o conto Eu sou a cabeça Do que é o Felipe Hatch E eu E eu Olha pra você ver Dias atrás Tá ligado Eu cheguei Eu ouvi uma música Do mano Que Com todo respeito Eu cheguei a me emocionar Na hora Porque Quando eu cheguei Na Baixada Santista A primeira vez Era da Rays Foi quando Não Foi a música Que ele representou Minas Gerais Pode crer Pode crer Ele representou A música Minas Gerais Aquela que fala O negão do caminhão Pode crer Eu ouvi aquela música Mas eu não tinha prestado Atenção na introdução Do cara Essa música é brava Depois que eu vi Eu achei muito impactante Pra mim Que eu sou lá de Minas Tá ligado O dia que eu vi Algumas pessoas daqui Dentro do Barrino Com aquela Eu falo assim O nome Desgraça Quer dizer uma coisa Ao contrário Então é uma coisa Que não tem graça Nada mais Do que a expressão Realmente foi uma desgraça Que teve em Brumadinho Naquela área Naquela época E ele representou Tá ligado Porque só quem tava ali Sabe o que passou Então eu fiquei Muito satisfeito E pela humildade De todos vocês aqui Eu fico muito bem-vindo E agradeço Todo mundo Que isso irmão É um privilégio É uma satisfação Nando Quanto tempo de carreira Como que você resolveu Entrar no mundo da música Tinha uns ídolos Tinha uns conhecidos O que que levou O Nando Rappi Caramba Acho que eu quero isso pra mim Eu quero cantar também Eu sei que eu posso Eu gosto Como começou Como começou isso tudo aí Pra gente saber Na verdade Eu mando até um salve Agora pro meu pai Meu coroa Giovanni Tá ligado Ele me zoa muito Em relação a isso Quando eu comecei Mesmo Ver que eu tinha voz É porque O meu irmão Sempre foi envolvido No rap Então ele sempre Ouviu um rap criminal E eu já sempre Fui pelo mais Do mais do rap charme O R&B Tá ligado Que é um rap Mais estilo Mais romântico Um dance Uma ostentação Não é que seja Porque o rap charme Ele é muito discriminado Às vezes Porque tem muita gente Que escuta o rap charme É boy É não sei o que Não É questão das letras Da ideologia Então eu vi aquilo ali Eu vi aquilo E eu tive Então eu tive um momento Ruim da minha vida Há um tempo atrás Há uns anos atrás Com questão de mulher Aí eu não queria Eu queria ver uma forma De expressar Não acontece Tá ligado Aí eu fiz uma música Que a música era Gente a música Imagina uma música horrível É não Dez vezes Eu fiz a música Tá ligado Eu fiz a música E naquilo ali Aí o cara mesmo Chegou em mim Esse cara que é do Estúdio 73 Que eu coloquei Homenagem a ele A música Menina 10 Que é um falecido Deus o tenha Tá ligado Walter Mendes É o cara que me pôs No rap Ele que me pôs Tá ligado Estúdio 73 Então naquilo ali Eu vi que eu poderia Escrever algumas coisas E tentar Então eu vi que Eu tenho um intuito Tão grande Que vamos supor Se você soltar um beat Papo reto Tá ligado Se você soltar um beat Eu gravo mais Qualquer ideologia Qualquer áudio Se soltar um beat No ato aqui Do que eu escrever Tá ligado Eu gravo A minha esposa A minha irmã A minha irmã Ela sabe Ela vê ela em casa Às vezes ela me chama de doido Tem gente que me acha de doido Tá ligado Não Nós é artista Nós é assim mesmo A gente acorda dormindo Faz letra Então naquilo Um dia o cara falou Que eu era ruim Eu falei Eu posso melhorar E fui tentando E fui tentando Após eu ter um momento Dentro do sistema prisional Eu fiz uma letra Que é a Diva Eterna E essa letra Eu fiz ela ali Cinco meses Editando e editando Palavra Editando e editando E eu imaginava o beat Tá ligado Eu imaginava o beat Na cabeça Tu ficava com aquilo Na cabeça Quando eu saia Eu investi Tá ligado E foi quando Meu nome começou A prosseguir Novamente E graças a Deus Pra chegar aqui Eu lutei É isso mano É uma caminhada É uma fita Quebrada também É isso aí E outra Tem uma dúvida Que você Eu vi uma prévia De um projeto seu Não vou falar qual que é ainda Porque tá sendo formulado ainda Que você cita Estilo nobre O que é o estilo nobre É um estilo seu Algo que você criou Porque eu vi que seu flow É uma parada Meio que única É sua né Cada artista tem sua identidade Tem uns que copia Mas dá pra ver Que você é um cara Que cria Então você é o começo E meio e o fim Da sua criação É a verdade É igual mascote É igual eu também Cada um no seu estilo Diferentão Mas que começa É verdade O que é esse estilo nobre O estilo nobre Na verdade Na época Quando eu iniciei Mesmo era Era Sagacity O nome Era um nome Sagacity Cidade Sagacity Da loucura Tem vários Entendeu Vários Como é que fala Resumes Em relação a isso Sim, sim, sim Então aí eu ficava pensando Falando rap Aí eu ficava pensando Ordem elevada Ficava pensando várias coisas Aí um dia Eu falei Aí como eu era Era como é que fala Sou muito fã Do hongria Do estilo dobre Que é essa questão tudo Então eu falava Estilo dobre Aí um dia automaticamente Estilo nobre Estilo nobre Estilo nobre Então eu vi que aquele nome Ele era forte Então eu procurei entender O que é o estilo nobre Tem pessoas Como eu já disse Em outra entrevista Da TVACC de Minas Entendeu Tem pessoas que realmente Me discriminam Ou me tratam Até diferente Por questão de nome E não é Estilo nobre na verdade Significa costume elevado A nobreza É na sua atitude Tá ligado É no seu coração É na sua humildade É na sua postura Dinheiro Cordão Boné Carro Não quer dizer nada Tá ligado A nobreza mesmo É do coração Então o meu estilo É meu É o que eu falo O estilo é meu Tem uma música que eu falo O estilo é meu As ideias é minha E é isso Tá ligado Cada um tem sua demagogia Cada um tem sua doutrina E seu original de ser Não adianta Eu tentar É como se fosse uma palavra fé Seu nome é Vitor E eu ficar aqui discutindo com você Que seu nome é Daniel Você vai até no fim E vai falar Não, meu nome é esse Então esse é meu estilo Ou nem vai, né Ou nem vai Eu sou um cara que eu nem vou Mas O mascote é um cara Meio estressado Ele vai pra cima Eu sou um cara Que eu já pego e ignoro Saio andando Eu sou calmo Igual uma bomba Com certeza Tamo junto Legal, mano Legal mesmo E fala dos projetos Vai vir novidade aí O Barreira aqui tá foda Ô, Pitú Pituzinha Eu tô no whisky com Red O Barreira aqui tá foda Vai sim Agora eu tô aí Essa música a gente gravou aí Com o mascote A música que chama Dama Vai vir novidade então Então a gente tem que gravar ela aí É o que? Um single, um feat, um DVD O que que é, meu? Fala aí, mano Sobre essa música Eu quero até então Eu tô com a ideia De gravar dois clipes Que é o clipe da Menina Dess Que eu não gravei Não tive ainda a oportunidade De gravar É o meu intuito ainda De já soltar ela Tanto que ela foi postada Realmente no canal Divulgação Do qual não é meu Eu quero já soltar ela Já com o clipe esparrado Essa é aquela que você fez Com a sua esposa Não, essa A Menina Dess É uma outra Que a gente gravou também O que eu fiz com ela É a chama Dama Essa música Dama Que a gente gravou Ela ainda não foi gravada Assim, no original Tá ligado Ela foi gravada Geralmente só no ao vivo mesmo Só no DVD Eu fiz ela com duas semanas A gente criou a ideia Mostrei o mascote Ele gostou do estilo Tá ligado E foi aquele A música realmente ficou Profunda Ficou legal Ficou boa Entendeu? O que importa é isso aí Tamo junto E é isso Tem novidades agora Pra 2022 E aí, mascote Tem alguma novidade aí? Vocês tomam parceria? Eu tenho uma novidade que eu tenho Eu tenho umas músicas pra soltar A ideia que eu tô tendo é que Eu tenho algumas músicas Que são já de 2015 Antiga Então várias pessoas pediram pra mim Regravar ela agora na voz atual Minha voz realmente mudou um pouco Mudou E os efeitos E a produção totalmente é diferente Então eu acho que é uma coisa Que vai elevar de um grau assim Bacana, tá ligado? Eu cheguei a comentar com a minha esposa Eu vou até comentar aqui agora Se eles não entenderam isso Vão ver se eles vão tomar vergonha na cara Eu acho que a gente podia reunir Tá ligado? E fazer um acústico Tá ligado? Um acústico Eu tô falando Não precisa de ser só voz e violão Ou uma coisa Tipo estilo poesia Tá ligado? Mas misturar só as nossas ideias Poesia acústica? É, estilo poesia Legal, legal Eu acho que nesse espaço aqui Seria uma coisa ideal Todo mundo sentado, né? Isso Legal Boa ideia Eu acho que eu sentrei muito doido É uma boa visão Eu tô com a visão de ser Eu tô a fim de fazer Isso, tá ligado? A gente já entra em janeiro de 2022 Aí, ó Já vão, ó Pum Aí, produtora ML Produtora Original Click Pensa nessa ideia É uma boa ideia, irmão Com certeza Um dia as produtoras aí Fazer, irmão Tem talento pra isso Tem artistas pra isso Com a granada Com a granada Com as duas produtoras Com a granada Com as duas produtoras Com a casa de repouso Essa porra aqui Caraca 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 Tá certo Tá certo Que artista problemático Junto, né, mano? Tá certo Com certeza Com certeza E aí, Ronaldo Você que é lá de Belo Horizonte Eu também conheço o pessoal lá Dos MCs MC Dodô Tinha o MC Louga Que não sei se você já ouviu falar Tinha o Caraca Como que é o que mora aqui em Santos Também Que é amigo meu Caraca O Júlio lembra do MC Que é lá de Belo Horizonte Que a gente sentia pros bairros Que mora em Santos agora Lá Lá Noia Azul Clarim Que vinha de motos Caraca Eu esqueci Caraca Eu esqueci Desculpa Me xinga depois Se tu tivesse entrevista Ai, Calica Não sei É, vai parceiro Qual que é a diferença Do Que tu sentiu Agora que tu tá morando na Baixada Do funk de lá Com o funk daqui Com a ideologia de lá E a ideologia daqui É muita É muita Não só o funk É um trem É um trem É um trem Lá de Minas É algo que O funk daqui A cultura já é mais explosiva Tá ligado É mais quente Tá ligado Então a cultura de lá É diferente Tá ligado O funk de lá Ele já é mais ostentação Ou é um consciente Igual tem um Eu esqueci o nome do MC Que mora no Águas Claras É uma música Até conhecida Que ele tem Não sei se é Que fala do Golfo Sapão É até um Eu vou tentar Lembrar ele aqui O MC Martinho Tem o O Delano Tá ligado Que é do Amor das Pedras Aquela música lá Que ele representou Fiquei até feliz Eu fui escutar ela aqui Tá ligado Aquele representar A Bala Love Que ele representa Diretamente lá De seleção de BH E tal Ele representa Então a cultura de lá É um pouco diferente Mas não é que fica Aquele critério Entre as duas Automaticamente Só que tem as horas certas E os momentos certos De curtir as ideias A diferença é só essa Mas é uma coisa bem vinda também Vai do público Que quer ouvir Tá ligado? Dodô Dodô É brabo É bom Dodô Nós tava fazendo Um feat Dodô Você levantou um 5-7 Um 5-7 Ele é girado É girado É girado É monstro mesmo Essa bomba explode É foda Ele curtinha muito Tá desenrolando Ele aí Pra fazer um feat Com o vídeo Caralho É Feito aí Tô pronto Tô aqui pronto Pra ir Você é louco É brabo mesmo Tem o meu também Lá Tem de lá de BH Tem outro Esse God Tem músicas de lá Que até alguns MCs Que eu conheço E eles Às vezes você conhece As músicas Mas como eu não sou Muito da área De tipo De penetração No funk mesmo Então A minha ideologia É um pouco diferente Então eu procuro mais Na minha ideologia Por questão de escrever Por questão de beat De compreensão Mas eu escuto Escuto e tal Normal É isso aí Normal Top É Fala aí O que eu mais Qual as curiosidades Deixa eu pensar Como fã agora Porque eu queria saber Do meu ídolo Do meu ídolo Com certeza Bom Eu ia perguntar Será Casal do Solteiro Mas ele já falou Já logo Já logo fala Senão Mas aproveitando A pergunta E aí Sai com as olhos Não sai Ih Vai né Não Já jogou Não É pra não ficar enrolada A moça Né Mas É minha viga É meu braço direito Quero saber se tá enrolado Tico tico no fubá Tá com a aliança aí no bolso Pra fazer surpresa Tá com a aliança aí no bolso Toma Toma Ele é uma graça Acabou Te jogou na fogueira agora E aí ó Tenizou no DK Toma Eu vou confessar a Deus Igual a gente que mexe com É até bom entrar nesse assunto A gente que mexe nessa área de música Querendo ou não Eu não gosto de fazer raiva Não gosto de ficar impondo coisas Pra atingir o consciente de ninguém A gente que envolve na música Querendo ou não Tem mulheres Tá ligado Que a gente às vezes fala Que são as Maria Microfone Papo reto Tá ligado Porque realmente acontece demais É só eu que não tenho essa sorte Tá ligado É o funk 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 Então automaticamente Quando você vai Assim se você for interagir mesmo com a pessoa Em relação a essa área Uma das coisas que você não tem que demonstrar muito Você pode fazer seus testes Você pode fazer suas dinâmicas Suas jogadas Pra você ver realmente Se a real é aquilo Então se você ver que a pessoa é guerreira mesmo de fé A questão realmente é acompanhar e seguir o ritmo Que é o que eu tô fazendo Pode ser a minha firmeza Calma é que ele não respondeu a pergunta Mas ele é pá Mas é assim A serpente daquela Mas é assim Mas eu tô roubando Desculpa que o show de ontem foi fora Mas a pergunta não foi respondida não O pessoal quer saber aí Então Não Eu quero sim Eu quero sim Quero o que? Quero 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 Mas sabe por que? É porque Eu não posso Eu já Eu acho que Eu já tô com 3.4 Já tô com 34 Já era então Eu já curti Não sério Eu tô com 3.4 Eu tô com 3.4 Olha pra tu ver Vou falar de novo aí Para as feministas Machistas Machista feminista Machista feminista Machista feminista Olha pra tu ver como que o pensamento do homem A gente já curtiu pra caralho Então agora eu vou casar pra descansar Vai continuar Vai casar Morreu Casou Morreu Acabou a vida Casou Morreu Casou Não é Não é Vamos supor Quando a gente é mais novo A cara é só pegar o carro Rebaixar o carro Rebaixar o carro Dar uns rolés Tomar uma tequila Tomar uns golos Curtir a noite A gente aguenta pra isso Igual eu lembro do amigo meu Eu lembro do amigo meu Como eu vou falar isso aqui Só para Fala aí Ele chegou Saiu certinho Saiu da casa dele Pra dar um rolê Aí a mãe dele acordou Nas seis horas da manhã Que isso meu filho Ele tinha acabado de chegar Que isso meu filho Ai mãe Eu escordei cedo Tinha pra comprar o pão Tá ligado Já com o pão na mão Tipo assim A vida da noitada A vida da juventude Uma hora Ela tem que parar Querendo ou não A gente tem que raciocinar Tem que pôr um freio Senão não adianta Tá ligado Senão a gente vai ficar Só naquele ali Tu vai pro progresso Que seja a mesma A vida de solteiro Mas por vida Outra vida É casar Pô Não Vamos chamar os manos Vamos fazer um churrasco Queimar uma carne Trocar uma ideia Trocar um violão É o Goku Mas se a mulher deixar Com certeza Com certeza Tem que estar de bom humor Também Tem que estar de bom humor E é isso que eu penso Tá ligado E aí É assim mesmo O mascote já foi casado Não foi o mascote Sete vezes Fábio Jr. também Né O parceiro Padrinho do casamento O mascote e o Fábio Jr. Eles são Fazendo um duelo Pra ver quem casa Você é louco Eu fugi da mina Que tava me perseguindo Né Já vai seguir quem agora Agora tá seguindo O mascote Sai daí Vambagira Vai pra lá Sai pra lá Tô em outra dimensão É isso aí Tá respondido aí Ele não respondeu Porra nenhuma Responde Mas nós entendemos Vamos passar Um pano Com o homem Passamos o homem A gente entendeu E aí O que mais Eu queria saber Se ele já Tem alguma produtora Fixa Que fecha com ele Alguma parada Tipo Não sei se a palavra certa É exclusividade Não sei se seria a palavra certa Alguém que é do teu time Mesmo que fecha e tal Sabe Tipo Eu e o mascote Tem um cara que Pô mano Eu sei que Se eu for o mascote Apertou aqui Eu preciso fazer uma música E tal Pai Você me ajuda Até então Eu tava até Falando sobre isso Com a minha esposa Querendo ou não Ela também interagiu No envolvimento da música Então a gente conversa Muito sobre isso É uma coisa que eu dou Graças a Deus Tá ligado Envolver com a pessoa Que também Que interage ali No meio da música Nesse mundo Então automático É Então automaticamente A gente vai querendo Se passar Vai querendo se expressar Tá ligado Então Deu um branco Não Suave Como fala da mulher Assim mesmo Fica nervosa Aí a mulher Passa na frente Cruzou o braço Já era O que? O que? A mulher Tá ligueu nele Vai casar? Sofá Vai casar? Olha sofá Esquece Esquece o sofá Falei Lembrei Tá Lembrei É o seguinte Da produtora É o seguinte Eu tive sim Eu tive uma Eu gravei Eu gravava Na verdade Era com Eu gravava com o Big Ele que Que me colocou Em relação A Diverterna A música Menina Desce Ele que sempre Produziu E trabalhou na minha voz O trabalho Quando é bom A música Quando é boa Ela se vende sozinha Pode gravar Lá na GR6 No Condizila Pode gravar No meu quarto Que era onde Eu tava gravando Um tempo atrás Pode gravar Aqui na produtora Se o bagulho For bom Ele faz um vídeo Em casa Gravando no beat No telefone E se o bagulho For bom Vai se vender sozinho A grande A grande chave Na verdade Hoje em dia A produtora É ilusão É que eu sou dono De uma Verdade A produtora Hoje em dia É ilusão É estúdio Eu montei a produtora Estúdio Vou selecionar Os MCs Que vai trabalhar Já tá tudo pronto Já os MCs Que vão ser Da produtora Vai ter todo Todo acesso Toda Toda responsa Vai ter gravação Vai ter Suporte Vai ter todo suporte Pela produtora E vai ter Quem não Vai ser convocado Só que assim A gente não pode Abraçar todos Máximo aqui Na produtora Olha eu já Dando spoiler Vai ser 6 MCs 7 no máximo E esses já estão Fechados Faz tempo E vão ser Os nossos exemplos Vamos montar equipe Vamos vender show Vamos gravar Vamos produzir Vamos fazer Vamos fazer de tudo E nem eles sabem ainda Só tem uns 3 Que sabem E uma tá aqui Sentadinho Ele já Ela sentou Essa aí Já faz parte Já Mas vamos que vamos Mas gente Produtora Hoje em dia É ilusão Ah eu vou gravar Lá no 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 DJ Lá da Produtora Pica Porque o MC de lá É estourado Filho Tu vai achando Que vai estourar Porque é o mesmo DJ Não vai Então o DJ Então o DJ grande Tá com os projetos Na internet Tipo o Até não sei se nem Vou falar o nome aí Do DJ Ruivo Que tá com aqueles projetos Do YouTube No Facebook Faça a produção comigo Faça a produção comigo O polêmico O polêmico O polêmico O polêmico O polêmico Cadê Quem é o Ruivo mesmo Ele é o DJ Ruivo Apareceu no Facebook Lá pra mim Não sei Não conheço Eu só conheço Pela internet Não conheço Eu não conheço DJ Ruivo Não sei quem é Pela internet Eu vi que tá com o projeto Que você vai lá Pai Puma Não sei Mas enfim O grande resumo Da parada É É Saber os caras Que acreditou em você Quando você não tinha nada Quando você tava gravando No quarto Igual você falou Né mano Entendeu Hoje que você tem a produtora É realmente Né Mas já fica diferente Né Você já é visto diferente Mas e Quando nós começou A gravar vídeo Com A O microfone Do Do Webcam Loco Foi assim que eu comecei É assim que eu comecei É no quarto E aí Que mais Que mais Que mais Que mais Qual os projetos aí Que o Que eu tenho Agora eu vou gravar As músicas novas Que eu tô com elas aí Eu tô com uma A outra que chama Fogo Mistopim Tá ligado Eu quero até Dar um abraço aí Um forte abraço Mesmo Muita saudade da minha mãe Vai fazer 81 anos Tá ligado Essa música O dia que eu fiz Essa música Eu lembro que Eu chego até emocional Em relação a isso Tá ligado Que a minha mãe Foi uma pessoa Que sempre me acompanhou Tá ligado Na música Ela fala que eu sou Cantor dela Tá ligado Minha família pediu pra mim Estar no aniversário dela Agora Pra eu chegar de surpresa Pra ela E era o dia que eu fiz Essa música Era duas horas da manhã Duas e meia da manhã Mais ou menos Eu saí Eu dei a volta Pelo meu quarto O quarto dela O banheiro É como se fosse um guarda-roupa Então era de parede No meu banheiro Aí eu fui lá Eu fui lá pra apagar a luz Quando eu cheguei lá Ela tava sentada Ouvindo Só no fone Tá ligado É uma pessoa Que sempre Encanta minhas músicas E tudo Uma pessoa Que me dá Mó intuito Então quando eu canto Essa música Eu chego até emocionado Eu lembro certinho Desse teatro Na hora que eu cheguei E vi ela Me ouvindo Aquela pessoa Que tá ali Porque Você interagir na música Você querer prosseguir Uma vida de artista É uma coisa Que sobrecarrega Muita gente Tem gente Que tá ali No seu clipe Mas tá ali Tá junto com você Tá ligado Tá torcendo Pra você cair no palco E errar Então a gente Tem que ter A nossa cabeça A nossa visão É o que mais tem Falta de apoio Eu tava falando Isso aí Pro mascote Ainda hoje Porque se a gente Fazer um evento Na nossa própria Quebrada É poucos que vão Tô lá e te apoiar Aí de repente Pega você E vai pra outra Quebrada Já vem uma galera Querendo ver Pô As próprias pessoas Que eram pra dar Uma força Já não bota fé O público Você faz fora Com certeza É foda É poucos Então querendo ou não A gente nessa vida É um ramo Que a gente tem Dor de cabeça Porque aqui Você tem a sua vida Dentro da sua casa Você é uma pessoa Mas nas suas redes sociais Na sua vida De artista Você é outra pessoa Então você tem que dar Sempre a sua responsa Por aquele ali Porque ninguém Entende a vida De artista não Tá ligado Às vezes O cara tá lá Bonitão na foto Pai não sei o que Mas você não tá nem sonhando O que o cara tá passando Ah é só o trampo É só a imagem É o que eu falo Tá ligado É o que eu falo É a imagem Porque a pessoa Porra Você é tão bem Que lá não sei o que Não Não é assim não Todo mundo tem vida Não é marketing A gente vê no clipe Com os carão E pá E pum Eu já tive muitas Muitas respostas Por questão dessas coisas É marketing Complicar É que nem A gente tava falando Ontem Nos dois Que a gente Viu Ontem Do FB E do Léo Hitch Tem muito Artista Que é só De Facebook De Instagram Tá ligado Cria um Facebook Lá MC fulano De tal Cria um Instagram MC fulano De tal Contatos pra show E aí Quanto que é o show Pô Não sei Que eu não gravei Minha música Aí Ah vai Tá lá No pô Eu fiquei Que é MC Eu falei Mano Esses não É os menos Os menos Ruiz Os mais ruins É o seguinte Falei brother Beleza Tamo com um podcast Aqui legal E tal Pô Você quer participar Você fala direto Com o cara Não Tem que falar Com o meu produtor E pá Porra Vamos falar Com o produtor Do cara O cara Teu vizinho Fala Com o produtor Vem aí Produtor De tal Pô Eu tô com o podcast Pra gente Ajudar Quebrar Não Dá pra gravar Assim Dois mil reais Vocês dá Pra nós Assim Pô Beleza Tranquilo E o cara Baratinho Quem é o cara Baratinho Quem é o cara Baratinho A gente faz Mais um bagulho Pra fortalecer Pra te dar Difusão É por isso que É mais da Baixada Santista Porque se a Baixada Santista Tivesse feito O que São Paulo Fez A gente não tava Aí um meio esquecido Porque São Paulo Dominou o território Do funk Todo Todo mundo rico Porque Se uniu Se uniu Se uniu Se uniu Organizou Na cara é essa Na cara é unir Tem 10% Que quer ser Mais um que o outro Mas a maioria Não sai da esquina Se uniu Se uniu Botou o bagulho Pra fugir Meme Acabou E se organizou E outra Levou a sério Não levou como hobby Se você é artista Tem que levar Esse é o trampo Você tem que levar isso a sério Você vai passar Vai um natal Trampando Ano novo Carnaval Então na Baixada Santista É complicado Na Baixada Santista O que acontece Tem um cardume De MC aqui Um cardume aqui Um cardume ali Um cardume ali É tipo uma panelinha De cada um Só que tipo assim As panelinhas Fica individual Se juntasse todas elas Aí o bagulho Fica forte Mas não é É mó celeiro Né É um pouquinho ali É um pouquinho aqui O que faz evento Aqui no chão Esse daqui O que faz aqui No chão O que faz aqui E fica só nisso E nunca muda Mano Aí os caras Que é foda Na 013 Estoura onde? Na 011 Mano Na 011 Tá lá o neguinho No cachê Tá na GR6 GR6 aí da Baixada Não é negu No cachê É daqui Mano É vizinho Entendeu? Foi pra lá Mano Entendeu? O cara É muito pouca Visão Baixada Vários caras Os caras Pega daqui E vai pra lá É isso aí Não tem união Mano Não tem união Não tem coletividade Tem união Acho que a música Sempre tem que ser união Mas isso aí Já calejou Tem que ser união Não adianta 2, 3 Que ele levantar Vamos botar Mas assim Vou deixar bem claro Ao vivo aqui Papo reto Eu nem tento mais Na minha parte é o seguinte Eu ainda acredito Ainda boto fé Quem quiser trocar uma ideia comigo Quiser fazer um feat Encostar pra um clipe E tal Mano Não pela internet Porque eu já tenho Eu tô com 70 mil seguidores No Instagram Eu tô indo pra outro nível Já nas redes sociais Graças a Deus Tá ligado? Então às vezes não dá pra nós responder Aí vagabundo fala Pô o cara é desumilde O cara não fala Não dá mano Irmão É muita mensagem É muita coisa É muita responsa Quer trocar uma ideia Troca ideia comigo pessoalmente Aí daí Por diante Você pode falar Que o cara é humilde O cara não é Mas tá na correria Não corre Tá no progresso Irmão Tá ligado? Mas eu tô disponível Pra trocar uma ideia Pra fazer um feat Fazer um projeto Pode encostar Pode encostar Pode encostar Entendeu? Ainda acredito ainda Tá ligado? Em mim Essas ideias Se a gente não acreditar Se a gente não acreditar É o que eu faço Hoje em dia eu acredito Em mim Em mim E a seleção natural Da vida Ela é mascote A vida coloca as pessoas É que antes Você podia contar Com um, com dois Que é difícil mesmo Hoje em dia Infelizmente Olha Eu fico reparando Tem gente que Às vezes Nossa a música Vamos supor Você soltou uma música A pessoa não A música ficou top Tem gente Tá ligado? A pessoa que não é envolvida Mesmo nessa ideologia Ela acha que é só você chegar Aí o microfone tá aqui Aí você escreveu Rapidão É na mesma hora E não é Tá ligado? Tem uma novela É uma novela Você cria uma trilha sonora É uma vida É uma vida E tem gente Querendo uma música Pra mim é uma vida Então música a gente tem que saber O que a gente escuta Quem a gente segue Quem a gente Tá prosseguindo ali Naquela batalha Mas tem que ter união Sim Tem que ter união Tem que ter plataforma Tem que ter nome Mas é um Tem que ser um pelo outro Mas hoje em dia Tá cada um por si Deus por todos Tá assim mesmo Cara Tem que entender Que não é igual Os tiozão do DVD Chega com o CD Agora você der pra mim Pô vou gravar e tal Amanhã a gente entra Não dá pra gravar agora Não é só colocar no computador Pô tiozão Se fosse só colocar no computador Você fazia Não fazia Não Você tem que colocar Baixar a música Tudo na vida Tem um processo Tem um processo Pra você chegar E se não começar a parada Ninguém sai do lugar também Ela sabe Ela é desse jeito mesmo E tipo assim Hoje em dia As pessoas não sabem decifrar Profissional E amizade Não sabem decifrar isso Verdade E tipo assim Tem vários amigos meus Porque eu tenho estúdio Tá ligado Às vezes Acha que eu tenho que gravar Os bagulhos de graça Mas quantos amigos desse aí Encostou contigo Pra passar a vassoura É aí que eu vou chegar Entendeu mano Tem vários amigos Que é amigo mesmo Parceiro mesmo De nós sair Tirar uma onda Aí vai zoa pra caralho E acho que quando chegar Em mim Mas pode preciso gravar a música Acho que eu vou falar Pô demorou Vim gravar Traz aquele uísque lá Você tava tomando lá Aquele uísque lá Que você tava tomando lá Paga a fit Dá uma olhada Na onde que eu tô Isso aqui era só uma laje Era só uma laje É Tem um pessoal Que investiu comigo Tem quem me ajudou No começo Tá ligado Então eu sei quem é quem Só que a maioria Nunca carregou uma lajota Pra cima da minha laje Pra construir minha casa Minha produtora Aí porque eu sou amigo Eu tenho que gravar o bagulho Eu tenho que fazer Vai tomando o cu Vai pagar mais caro ainda Esse é o proceder Agora eu tenho sócio No estúdio Então quem chegar Pra fazer trampa Trampa é tanto Se reclamar Não posso fazer nada É isso Acabou É que assim Tudo tem um custo Também né O computador tem um custo Quebrou Quem vai ajudar Eu tô sem computador Quem vai ajudar Cadê os amigos Se amizade É ser só de um De um lado Tá ligado Igual relacionamento Se fosse só de um Então não é amizade Então não considero amigo Então é poucas Muita gente Quer dizer todos nós Cada um do seu jeito Já ajudou muita gente Claro Claro Não já encontramos Gente boa da hora Já encontramos Tá ligado Tem que ser um pelo outro Mas a vida é ciclos né É a gente tem que ser Um pelo outro Com certeza Amizade é amizade Profissional é profissional A vida é ciclos mano A vida é ciclos Mas é isso Encerrando Encerrando Batimos aqui na hora aí Com o mano Nando rap Rapper com dois P's Dois P's É um estilo diferente É um estilo É um estilo É um estilo É tipo um Um Chris Brown Meio com um Gris O bagulho é louco Assiste aí o clipe Pra poder beijar Perfume bem cheiroso Pra te abraçar É ué Assiste aí ó gente Entra no Youtube aí Tem estilo novo Rap Hop Diva Eterna E tem no canal Do Mago Mago Divulgações Nando Rapper Menina Desce Tem outras ideologias Também em outras plataformas Spotify Deezer SoulCloud iTunes E tamo aí pra somar Quero que meu som Chegue aí na casa de vocês No respeito aí Passando melhor informação E curtição pra todo mundo Quero agradecer A todos vocês aí Tá ligado Que vocês possam Seguir lá no Instagram Arroba Estilo Nobre Underline 2020 Facebook Fernando Lima Fernando Henrique Fernando Nobre Tem outros Facebook Do qual vocês possam Acessar E seguir aí a minha carreira E vamos aí Nessa missão aí Porque dias atrás Eu até mandei um Um encarte Como ajudar um músico Como apoiar um músico Com dinheiro e sem dinheiro Com dinheiro você compra A mídia dele Sem dinheiro É dando post É dando like É compartilhando Então é isso aí Por todos nós Obrigado Tamo junto Segue o homem aí Que vale a pena O homem aí diferenciado Não Para a gente finalizar aí Manda uma mensagem aí Que esteja passando Na sua cabeça Para os MCs Que estão começando É Um recadinho aí Que quer seguir uma carreira Não sabe como fazer E outra coisa É Essa pergunta Eu estou fazendo Para todos Que a gente está entrevistando Se tu fosse fazer um feed Uma participação Qual seria o MC Que teria vontade Tanto do famoso Quem está começando Um amigo teu Qualquer um No geral Quem ser um MC Tu fala Caralho Isso aqui é foda Isso aqui eu gosto Para caralho Eu queria fazer um feed Um MC ou um MC Tanto faz Cantor ou cantora Tanto cantor Quanto cantora Lógico Quanto cantor Tem uma pessoa Tem um MC Que eu tenho Eu mesmo Quando a gente vai Crescendo a música A gente pensa No dia que eu chegar lá Eu quero gravar um som Com essa MC Que é a Cintia Luz Tá ligado Ah moleque Eu falar dela Você é louco A brava Cintia Luz E na brisa Ela tem um ritmo Ali no rap Só metáfora Mostra Ela é uma pessoa Que é o que eu falo Tem os MC Existem os cantores Que são de palco Os cantores que são de plataforma Os cantores que são de Youtube E os que às vezes nem são conhecidos E tem gente que nem conhece É que as músicas dela É que as músicas dela é pra alma Tem vários MC Vários cantores Raikais 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 é brabo Raikais é brabo pra caramba Mas tem gente que nem conhece É brabo Você fala o nome Os caras são famosos Mas tem gente que nem conhece Então tem vários MCs bons E ela é uma das pessoas Que eu tenho Isso é louco Ela é fora da curva Ela é braba Ela foi em uma época Da minha vida Minha artista favorita Assim soberana De tudo Só que aí começou A machucar muito Meu coração E eu fui pro Felipe Rett Felipe Rett Atualmente o Felipe Rett É o meu artista Ele é o brabo Ele é o brabo E o mascote E o mascote também Não quero mais Nem adiante Vou dar mensagem Pra essa molecada aí Sua visão Segue seu sonho Meu, não desiste A caminhada não é fácil Se você gosta Independente se seja música Seja um esporte Seja o que for Se você acredita Não vai pelo conselho De ninguém Ah não, você não pode Se não vai Se não vai Não Você tem que fazer Mas o conselho Principal que você tem que ouvir É da pessoa que fala não E da pessoa que fala Se você tá ruim Porque se a pessoa Tá te falando isso É pra você melhorar Então a gente tem que escutar Tá ligado? Pra chegar Até o nível certo E passar a melhor visão Pras pessoas Então é isso A música É ideologia É dedicação É fone de ouvido É escutar É saber procurar entender Não é só o barulho Você tem que ver A letra O conteúdo Da questão Tá ligado? E é isso que eu tenho pra dizer Que pode prosseguir na música Tanto faz Em qualquer aspecto Da sua vida Mas tenha Sua doutrina própria Olha por você mesmo Tá ligado? Olha no espelho E fala Não, eu posso Eu vou E eu vou conseguir E mostra pra todo mundo E faço assinar tudo embaixo A verdade é essa Pega a fita Eu quero ser igual a esse cara aqui Toma Nada do rap Tamo junto Tamo junto Obrigado aí Muito obrigado aí Pela aparição aí Um forte abraço Meu irmão Eu vou agradecer aí Sua presença Sua satisfação Produtor Original Clique É nóis Produtor MM Mascote Nando Todo mundo que tá em ouvido aí Satisfação Mais uma Eu ia falar Sentir a luz Na hora que ele fala Não tá aqui Só lá Que eu falei É mesmo? Tchau